Opa! E bom gente, tô aqui hoje pra fazer mais vídeo da série de Minecraft Hardcore E bom gente, como vocês viram no último vídeo, eu dei uma minerada Consegui até que bastante recurso, eu tô aqui com 29 diamantes Agora eu não tenho certeza se eu peguei esses 29 diamantes no último vídeo Ou eu peguei alguma coisa em off Se eu não me engano eu achei 4 diamantes sem estar gravando Mas bom, de qualquer forma, sempre que eu achar alguma coisa em off Eu vou estar deixando na descrição as coordenadas, né E a série desse mundo tá no primeiro vídeo, né Então se vocês quiserem, deem uma olhada lá Com esses 29 diamantes eu tava planejando algumas coisas Eu tenho ouro, eu vou pegar 4 pra mim fazer uma bota de ouro Porque o objetivo do vídeo de hoje é a gente ir pro Nether Então a gente tem que ter alguma peça de ouro pros piglins não atacar a gente Agora o resto, eu vou fazer armadura de diamante Não vamos dar mole, mano, porque... Vocês lembram, né, na última série eu dei mole pra caralho, né Se eu tivesse feito alguma coisa de diamante Talvez eu ainda estivesse vivo Mas beleza, agora vai ser uma espada Ok? Nem vou usar essas coisas de ferro aqui, mano, que eu fiz Beleza? Eu tenho uma maçã dourada, mano Eu não sei se eu não deveria pegar mais, sinceramente Mas o problema, velho, é que eu tenho que derrubar a árvore e tal E até dropar a maçã Deixa eu ver se não dropou alguma aqui Que eu tava quebrando algumas árvores antes É, aparentemente não dropou Tá, então o objetivo agora é a gente ir pro deserto O problema agora é qual deserto, tá ligado? É pra aquela direção ou pra essa? Porque eu quero ir em direção naquela vila do deserto Que a gente achou no último vídeo Eu acho que é pra cá mesmo, que ali tem o templo Porque lá perto tem um rio de lava Então daí eu vou usar esse balde aqui pra gente conseguir transformar em obsidian Não é desse lado, não, é pro outro lado mesmo Tá certo, é pra aquele lado E bom, mano, eu dei uma pequena roubadinha aqui Porque eu fiz um backup desse mundo aqui com a mesma seed Sem ser no hardcore e eu coloquei no modo criativo E eu fui no nether Se não me engano eu construí o portal aqui pelo meio da vila, mais ou menos E o lugar que a gente nasce não é nem um pouco agradável Eu vou mostrar pra vocês Eu andei um pouquinho mais pra longe, fiz outro portal E aí a gente nasce num lugar um pouquinho mais seguro Mas ainda assim é perigoso Mas eu vou mostrar pra vocês aonde que a gente teria nascido se eu tivesse feito portal aqui na vila E é bem provável que a série teria acabado, mano Se eu tivesse a surpresa, né Sem ter visto no backup de mundo, mano Eu dei uma roubada, mas é uma roubada pro bem da série, né, vai É uma roubada pro bem da série Porque senão ela poderia estar acabada nesse vídeo mesmo Se bem que eu não sei, né, porque eu tô gravando É, eu não sei Não vamos contar vitória aqui porque eu ainda não sei, né Vai que eu morro lá no nether, né Se bem que eu tô bem forte, né Mas não vamos subestimar o nether Porque nessas versões aqui o nether tá muito complicado Deixa eu quebrar aqui no canto pra gente colocar uma água Agora vamos minerar a obsidian Aquele processo chato de sempre, né Ice Bucket Challenge é o nome da conquista, mano Caralho Nossa, por que que é esse nome? Nunca tinha visto E bom, eu tive um spoilerzinho também De onde que tá a fortaleza do nether E ela tá logo ali no spawn do portal Então... Isso é bom Mas eu queria ter tido a surpresa ao vivo Mas, mano Foi por um bom... Foi por um bom motivo Que eu vou mostrar pra vocês aonde que a gente teria nascido Mas, bom Vamos terminar de pegar aqui então a obsidian Beleza Eu terminei aqui de pegar as 14 obsidian que a gente precisa Agora eu preciso fazer um isqueiro Pra gente conseguir acender o portal, né Bom, deixa eu fazer um negócio aqui Quero fazer uma arte aqui, mano Deixa eu abrir um espaço aqui Porque, mano Essa vila aqui Ela tá muito escondida, né Então A gente tem que fazer uma marcação dessa vila, né Tive uma ideia Deixa eu subir aqui com um pack de pedra Ou talvez nem tanto Mas o suficiente pra ter a chance de eu morrer Eu sou muito idiota Mas eu vou fazer isso Só pra ver no que que dá, mano Só pra dar uma... Só pra dar assim um... Um grau, tá ligado? Na série Será que tá bom? Acho que assim dá pra ver, né De muito longe Deixa eu tirar o escudo pra não ocorrer nenhum problema E, bom Vocês sabem, né Se eu cair e errar o MLG A gente morre e a série acaba Então vamos tentar Aí, ó, galera Eu sou muito idiota, velho Se eu tivesse errado isso Eu ia ter morrido Mas beleza Ó, deixamos aí o pilarzinho Pra marcar a vila Nossa, eu sou muito imbecil, velho Deixa eu pegar aqui mais um pack de pedra Beleza É, deixa eu guardar isso aqui Ok Vamos, então, colocar isso aqui de volta E vamos lá pro Nether Bom Eu vou fazer o portal naquela direção lá Que foi um lugar seguro que eu vi Que eu vou nascer em um lugar seguro Nossa, eu não acredito que eu fiz isso Bom Eu vou abrir um buraco aqui na parede Pra gente fazer o portal lá dentro E mais pra frente Caso eu não morre e tal A gente dá uma decoradinha aqui legal É, eu vou abrir um pouquinho mais pro fundo Porque eu não sei o que eu vou querer fazer de decoração Nisso aqui no futuro Eu esqueci de pegar gravel pra eu fazer o negócio, né, velho Droga Vou ter que voltar lá atrás Eu esqueci de pegar gravel pra fazer o Flint Steel, né Ó, ficou legal, mano O pilarzinho ali, ó Dá pra enxergar Se eu tivesse morrido ia ficar tão bolado Mas ia ter sido engraçado, mano O bom é que assim eu já treino pra MLG, né Vai que eu preciso Vai que eu preciso usar minhas artes contra o Ender Dragon Vamos, velho Dropa Não é possível Caralho, olha isso É raro, mano Flint é o negócio Ih, mano Oh, achei que ia ser confirmado, hein Flint é item mais raro do Minecraft Ó, já vai escurecer Deixa eu aproveitar e dormir Já que não dá pra levar a cama pro Nether, né Dormir lá, então Dormir aqui mesmo Na real dá pra dormir lá, né Mas a gente iria Se a gente tentasse dormir no Nether A gente ia dormir pra sempre, né Então acho que não é uma boa ideia Tá Quase Caso a gente não nasça no lugar certo Deixa eu já ficar com um bloco na mão aqui Com bastante bloco Ó, deu certinho, mano Meu Deus Já começou os Ghast, velho Oh, shit Droga, velho Eu odeio o Ghast, mano Deixa eu sair daqui, velho Na moral O problema é esse, mano A gente nasceu bem nesse bioma Mas eu quero mostrar pra vocês Onde que eu teria nascido Se eu não tivesse feito o portal ali Deixa eu abrir um Deixa eu... Não vou gastar minha picareta de diamante Deixa eu usar aqui a de... Ui Meu Deus, velho Para Deixa eu ficar vivo um pouco Ush Perigo aqui, hein, mano Perigo demais Esse que é o problema A gente nasceu bem no bioma dos Ghast Isso é muito irritante Na moral Ui Oi, esqueleto Nossa, achei que eu tinha batido Num zombie pigman, velho Tranquei o cu, mano Na real Ali tá o nosso portal, né Se a gente não tivesse feito O portal naquele buraco Na parede Bicho chato, velho A gente teria nascido Naquele lugar ali, ó Ali, ó Bem naquele lugar E o problema Ah, mano Fala sério, velho Que bicho chato, mano Mas vocês viram, né A gente ia ter nascido Bem naquela barreirinha ali Aquela barreirinha não Naquela ilha flutuante E o portal no backup que eu fiz Ele nasceu bem do lado Bem na borda, mano Então se eu entrasse no portal E andasse um passo pra trás Um bloco pra trás Eu teria caído, né Na lava Então Ainda bem que a gente fez aqui Porque senão a gente ia ter se ferrado Mano, eu quero matar esse Ghast Ah, ele tá indo pra lá Então Vamos deixar ele quieto Ali, ó Tá a fortaleza Nossa, tem muito Blaze, velho Ah, ele dropou o Blaze Rod Eu vou pegar Nossa Olha o dano que eu tomei, velho Caralho Eu tomei muito dano, velho Eita, porra Deixa eu esperar me recuperar aqui Antes de subir ele de volta Tem muito Wither Skeleton, velho Imagina se dropa A cabecinha Ah, dropou um osso Beleza Não Imagina se dropa, velho Caralho Não vai mudar nada Porque a gente não vai conseguir Enfrentar o Wither Boss agora Então Mas ia ser louco Deixa eu atrair os Wither Skeleton Que eles são os mais problemáticos Eu quero tentar correr ali pra esquerda Run Ai Quase caí Quase caí, quase caí, quase caí Uh Não Nossa, velho Quase eu acertei o Pigman, mano Caralho Eu quase acertei o Pigman, velho Uff Que sorte, velho Como que Nossa, ainda bem, mano Se eu tivesse acertado o Pigman, mano Poderia ter sido o fim, na real Que vai vir muito Nossa, velho Tô ferrado, cara Tem muito Wither aqui, velho Eu vou fazer uma bota de diamante Depois eu Eu minero mais um pouco Pra gente fazer o negócio A mesa de encantamentos Eu quero ver se eu não consigo chegar No outro lado dessa fortaleza Mano, que Pigman chato, velho Na real, mano Tu é muito chato, velho Mas, bom O meu Basicamente, o meu objetivo Aqui nessa fortaleza No momento É pegar mais um pouco De Blaze Rod E aí, acho que eu já vou voltar, mano Porque eu não tenho necessidade De ficar aqui No momento Tipo, não tem tanta coisa Que eu precise agora Mano, tem muito bicho, velho Não vai dar certo isso, mano Nossa, velho Que porra é essa, velho Tá nascendo muito bicho, mano Que isso Tá, deixa eu fazer um negócio aqui Uma coisa estratégia Estratégia Uma coisa estratégica Deixa eu abrir um buraco aqui Qualquer coisa Se eu precisar me tampar Eu já vou ali Caralho, que susto, mano Nossa What the fuck, velho Olha, mano Sai daí, Pigman Ó, o Pigman Tá servindo de escudo Pelo menos, eu acho Ai 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 Meu Deus Que agonia, velho Ah, trouxa Não consegue vir, né E ai, tio Vem, vem Opa Tudo bom Ui, tem um aqui, velho Nossa Dei muito bicho, mano Que porra é essa, velho Eu fiz uma farm de ouro Vinícius 13 aqui, velho Sem querer É, consegui matar todo mundo ali Será que os Pigman ainda estão brabo comigo, velho Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante ali Ó, tem pepita de ouro Ó, vamos testar se tá brabo comigo Ó, o Pigman não tá mais brabo, isso é bom Ah, velho Fala sério, mano Acertei de novo o Pigman, velho Que bosta Ai, tem um Ó, o Cotoquinho ali, velho Tá numa galinha, velho Putz, como é que eu vou matar ele? Porque se eu Ah, já sei E aí, trouxa Tá, mano Eu vou vazar aqui do Nether, velho Na real Tá muito Tá muito perigoso esse bagulho Nossa Eu não vou por ali, não Não vou por ali Vamos achar Vamos achar minha saída aqui Tá muito perigoso aquele negócio Nossa Ó, aqui a gente tem uma visão privilegiada Mano, tem muito mob Eu espero que os Pigman não estejam mais bravos comigo Ó, tem quatro Blaze Rods Ah, de início tá bom Dá pra fazer uma Brewing Stand Eu não sei como é que fala em inglês Mas é o negocinho de... Em português, né É o negocinho de poção É o negocinho de poção, né A gente consegue fazer um já Então tá de bom tamanho Ok, tamo bem Tamo bem Vamos voltar lá pro portal Ai, putz Será que os Pigman vão tá babo? Será que eles vão... Sou amigo Sou amigo Tu é meu amigo? E aí, parça Vou te dar um ouro Só porque eu sou legal Toma Uh, 16 quartos Nice Vamos adentrar no portal logo Uh, velho Sobreviver mal, Nether Nossa, mano Agora pra gente voltar lá Mais preparado Eu tenho que tá pelo menos Encantado a armadura, mano Próximo episódio Que a gente voltar pra lá Porque eu vou ter que ter Pelo menos a armadura encantada, né Ela assim, sem nada, mano Não... Cara, é a mesma coisa Que tá, tipo Com a armadura de ferro Tipo, não é a mesma coisa Mas é muito fraca, tá ligado? Não protege nada Mas... É isso aí Mas, bom, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não deu pra explorar Tanto quanto eu queria o Nether Só deu pra ir um pouquinho ali e tal Mas... A gente conseguiu algumas coisas aqui Mas... Não foi nada demais, mano Porque... Nossa, tá muito complicado o Nether mesmo Tava nascendo muito mob naquela fortaleza Quem sabe futuramente Dá pra fazer até uma mob trap ali Dá pra... Dá pra até fazer uma farm ali, né Tipo, que nem aquela que o Vinicius 13 tem, tá ligado? No mundo dele Tinha, né? Porque no último vídeo que ele postou Ele destruiu e tal E vai reconstruir outras coisas Mas, enfim, né? Vocês devem assistir o Vinicius 13, né? Então, vocês devem saber Mas, bom, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E... Comenta aí o que vocês estão achando da série E é isso Até o próximo vídeo Falou e fui!